O que eu disse é que eu estou falando de um pouco de água. Sim, eu estou falando de água. Eu estou falando de água. Bom, eu vou falar um pouco antes. Eu tenho uma chica de atenção. E a campanha de gente vai ficar com a gente. Os chatbots, temos de muita classe. Os chatbots são muito classe. Como as EF são, os chatbots agora é dentro da população. Então, deixe-me de ficar. Alguns dos estudantes que nós estamos fazendo é muito maior. . Oh, todos nós estamos. . . . . Obrigado. Desculpe. Desculpe. Está mal disposto, hoje acordou mal disposto. Hã? Acordou mal disposto este. Não, estava mal ligado para ele. Claro, é. Ê, uuuuuh, olha este. Hummm. Uuuuh. Bitch. Hummm. Respirar agora. Pimenta. Hummm. 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 O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Já lhes disse, a outra ser... Quando saíras, o primeiro vai chorar, Bábio e Rã, vai-me pedir para eu descer-lhe o Arnato a um milhão, assim... Não, tens de ter dignidade, não sei lá... Ah, tu mereces mais... Tu mereces mais, vai, pá! Agora vai chorar, Bábio e Rã... Quanto são as vinhas tuas? Das comidas, dos fins de semana de graça no Porto... Os fins de semana de graça agora no Algarve, se calhar 4 dias a filmar no Algarve, a comer bom, do bom e do melhor, assim... Tipo... Verdade, temos de fazer a sorcinha. Um dos melhores trabalhos que tive foi... na Vila... Vila Jóia... Vila Galé? Não, Vila Jóia mesmo... E... Dormir...